...das ruas, que o Natal vai fazer vergonha. Tem muitas famílias que têm parentes aqui passar o Natal. E eu já fiz mais de uns segundos feridos aqui nesta tribuna, inclusive o ofício, a senhora prefeita. E a limpeza da rua ainda não foi feita. Mas está explicado já. Eu fazendo um resumo dos gastos, que eu estou vendo sempre o documento. A Prefeitura fez o contrato com a Associação Unibrasil no valor de R$ 4 milhões para o hospital. Foi discutido isso aqui a semana passada. Foi R$ 4 milhões, trazer R$ 66.824 para o hospital. Foi descoberto e a gente chega lá no Renato. Você não vê móveis, você não vê médico, você pra achar uma pista com amizade e você não vê nada. E o anual é R$ 4 milhões, R$ 3.66 milhões e R$ 5.24 milhões. Tem um convênio com o contato de Skype, é de nada variado, é de nada valor. Agora, no valor de R$ 1.300 e tantos mil, que é da educação. A gente não vê como é gasto esse dinheiro. Tem um contrato com o Ministro, que é a Servicom, no valor de quase R$ 300 mil, que para por mês. Mês que é R$ 280, mês que é R$ 268. Tem um contrato com a saúde ali da fisioterapia, que o ano passado, em dezembro até dezembro, era R$ 38 mil. Tem um contrato com os assessores jurídicos dela, que paga quase R$ 700 mil. Tem um contrato da limpeza de ruas, que eu estou reclamando e pedindo direto, que o mato está desse tamanho, em todas as ruas da cidade. Eu não estou medindo, está fazendo pergunta. No valor de R$ 48 mil. Tem um contrato com a fisioterapia, que em dezembro de 2017, era R$ 35 mil. Nem carro mais para pegar a doente, não tem. Então, são coisas absurdas. E você não vê nada, e você só não já viu. O hospital, o atendimento é péssimo, só para avisar. Com avisar que você não seja. Você marca uma ficha, todos os dias nós falamos aqui, variador, você leva 10 dias, porque vai chamar, e já não chama ninguém. É contrato que é chamado. Não chama ninguém. O que nós vamos dizer aqui, agora mil fotos foram tocadas na prestação de contas, parabéns, senhora preguida. Mas lá, ali é mandado aquilo que é conveniente, é a prestação de contas. Agora, quem sabe da realidade, somos nós que estamos aqui. Então, o que vai mandar dizer que fez um contrato de R$ 4 mil, tanto que lá o atendimento não está sendo acessível às pessoas, não está sendo favorável às pessoas, não vai dizer isso no papel. Então, lá, ele manda aquilo que a pessoa quer que seja aprovado. E é desse, ele vai pegar um cargo desse, pode ser que está fazendo um trabalho mal, que a pessoa está tendo médico, que está tendo serviço de fisioterapia, e estão achando uma cerca básica quando vai dar um remédio no posto, no hospital, ninguém fala isso. Lá não vai dizendo isso no papel. Agora, também, tantos fogos a ser queimados, mas não a pessoa lá pedir um remédio para ver se acha. Será que acha, minha gente? Aí pediu ajuda, acha? Então, é fácil tocar muitos fogos e dizer que está tudo favorável, mas quem sabe, é que ele está fiscalizando e está vendo a realidade das coisas. Se pegar, está levando um ventilador com calor, não sei. Não podemos dar parabéns de tocar fogos porque na coisa é outra. No papel é uma coisa, mas na teoria é outra. É por isso que o tribunal, a Marília está tudo bem, tudo maravilhoso. Agora, eu vim a ver a realidade das coisas. Vou falar também, hoje, a semana passada, eu falei sobre o surto de tênis, cungunha e três coisas que falaram na televisão. Muita gente ouviu no jornal que Conceição do Jacuí está em uso. Inclusive, a menina do quarteirão que fez, do quarteirão do marco do verde, me disse, olha, a minha foi concluindo o trabalho, terminamos hoje. Só vamos dar início de novo em janeiro. Mas já está previsto na CESA, na Secretaria Nacional de Saúde, que vai ter esse surto de tênis, de cungunha, então o município já deve estar se preparando. Eu vi também hoje no jornal a ajuda do meu amigo Milton ali, uma pessoa que é muito competente, que trabalhou muito na balada e sabe o que era a doença da balada. Aqui na Bahia, eu vi hoje o segundo jornal a tarde, o Parna B, número 4, de 4 de 12 de 2017, falando sobre a balada. Mas a balada na Bahia foi radicada, mas em outros países não. Então corre o risco dessas pessoas que andam, que vêm de outros estados para ir para a Bahia, trazer o surto da doença. e já foi registrado 500 e... deixa eu ver aqui, meu Deus, 520 casos, mas confirmado 47. Mas foi radicado para alguns outros países, até que está baixo, mas vai acontecer, as pessoas vêm atentas e vai acontecer. Agora, o que mais me preocupou foi o instinto da AIDS. é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, alguns grupos populacionais correm o risco de contraívo e desenvolver formas graves, como até nas crianças, as gestantes, menores de 5 anos, e pessoas convivendo com HIV. Agora, para vocês terem uma ideia, aqui na Bahia, cresce o número de HIV, 830 mil brasileiros que têm ouvido da AIDS. Nos últimos 4 anos, segundo o relatório de monitoramento clínico de HIV, a proporção de pessoas cresceram de 71% a 84%, segundo afirmou Adelio Bezicari, um ano de inglês, o diretor do Departamento de Doenças Infecciosas Sexuais, que são altamente transmissíveis à ISP, ou sem fluência, a HIV e a AIDS, hepatites virais. Cerca de 520 mil realizam tratamento aqui na Bahia, através do SUS. O tratamento é feito pelo SUS, e a medicação chega de 20% a 90% de pessoas com diagnóstico já, através do exame mais rápido. E que são feitos o tratamento dessas pessoas através da... Através da... Deixa eu ver o que é meu dedo. O tratamento realizado é antitecretroviral pelo SUS. E toda a medicação é gratuita, mas o número de HIV é muito assustador, onde tanta gente contaminada com a AIDS. Então, doce, complemente aí. 830 mil brasileiros. Obrigado, vereadora, pela parte. Vossa vez, essa questão que o homem com o povo, nós estamos em dezembro que é um mês também que marca a luta contra a AIDS, a 15 reais. Compartilhe. Chama a atenção também do poder público, da população em relação ao diagnóstico precoce. No início da legislatura, coloquei aqui uma indicação para a criação de um serviço de referência para a DSP aqui no município, que, vereadora, que a gente já questionou e que eu já tratei isso aqui também. Coisas absurdas acontecem aqui. Nós temos exemplos de mães que realizam pré-natal e que no pré-natal elas não fazem os testes de sorologias para HIV simples e hepatites virais porque o município não disponibiliza. Então, isso é algo sério, é algo primário que eu preciso ser cuidado porque é inadmissível que o município, ele, da sua atenção básica, não disponibilize esses testes para a população quando a gente convive com a realidade que a vereadora Jurek denunciou de reagentes de laboratório vencendo na geladeira dos hospitais. Então, eu acho que isso é uma questão de organização, é uma questão de boa vontade, de energia e de uma gestão que, digo aqui, e reafigo que está sem oxigênio, está desgastada e desmotivada. Nós precisamos aqui de fato atender os anseios e a necessidade da população. Então, Vossa Excelência é muito feliz quando traz esse assunto aqui que é um assunto pouco debatido. mas é um assunto que trata da realidade de muitos brasileiros, de nossos irmãos baianos e também daqui da nossa cidade. Então, o município tem que especificar a questão do diagnóstico precoce incentivada ao tratamento como uma forma de controle dessa epidemia. Muito obrigado, vereadora, pela sua parte.